Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. E esta obra, como nós sempre falamos, ela vai explicar, ajudar a gente a entender um pouco melhor a questão da mediunidade, que está assim, do compêndio ao livro dos médiuns, a base. Mas existem alguns detalhes que às vezes a gente não tem maturidade ou oportunidade de analisar. Então, ele vai analisar a questão 302. Essa questão está no capítulo 27, que fala sobre contradições e mistificações. E a questão 302 começa assim. À espera de que a unidade se faça, cada um acredita ter consigo a verdade. Isso tenta ser o único a ter razão. Ilusão que os Espíritos enganadores não deixam de entreter. Para formar um julgamento. Em que o homem parcial, desinteressado, pode basear-se? Então, é uma situação da busca da verdade. Então, é melhor dar uma paradinha? E os Espíritos nos falam. E quem responde a essa questão é o Espírito de verdade. A luz mais pura não é obscurecida por qualquer nuvem. O diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, portanto, os Espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará do lado em que o bem jamais tenha sido misturado ao mal. É deste lado que os homens se ligarão pela força das coisas, pois considerarão que aí está a verdade. Notar, além disso, que os princípios fundamentais são, por toda parte, os mesmos. E devem vos unir numa ideia comum. O amor a Deus e a prática do bem. Olha que interessante, gente. É essa a ideia fundamental. Porque, às vezes, nós gastamos um tempo com algumas discussões que são válidas, são até exercícios intelectuais, tudo bem. Mas o que fica depois de tudo isso? O amor a Deus e a prática do bem. Eu entender que eu sou filho de Deus. Eu ter esse conforto. Porque é um conforto, meus amigos. Naquele momento, principalmente em momentos sérios, em que a gente, muitas vezes, sofre o abandono humano, a incompreensão humana, em que as coisas começam a ocorrer de uma forma difícil, o momento das próprias morais. A gente se entender como filho de Deus é um ganho maravilhoso. E isso é o que devemos unir. É o amor a Deus. Quer dizer, a mediunidade nos foi concedida como uma oportunidade para que a lei de Deus, a lei de progresso, se cumpra e a prática do bem. Porque se esse conteúdo todo não gerar em nós o desejo ardente de realizar o bem, a gente está com alguma... Vamos colocar brincando, né? Algum parafusinho está fora do lugar. Então, isto, este, é o grande objetivo da religião. E nós, espíritas, que temos como lema fora da caridade, não há salvação e o serviço em nome de Deus, isso haverá de nos unir. E o Espírito Verdade continua nos falando. Qualquer que seja o modo de progressão que se suponha para as almas, o objetivo final é o mesmo e o meio de atingi-lo também é o mesmo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais surgem quanto ao princípio mesmo da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. Esta regra é a melhor doutrina, é a que melhor satisfaz o coração e a razão e que possui mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos afirmo, é essa a que prevalecerá. Então, às vezes, a gente começa, né, a entrar em dissidências na casa espírita mesmo, por detalhes. E, na verdade, ao invés de procurarmos aquilo que nos une, aquilo que a doutrina nos traz como ponto básico, como ideia-chave, vamos pegar nisso porque é o resto. E tem, eu tenho tempo, e tem situações que só o tempo vai resolver. Então, vamos aprender a confiar em Deus e na ação do tempo. E aí, Kardec faz a nota dele que sempre é maravilhosa. As contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem derivar das seguintes causas. Dois pontos. Da ignorância de certos espíritos. E isso, a gente, quando estuda a escala espírita, e quando se estuda, a gente não sabe tudo. a gente sabe muito menos do que falta ainda para saber. Então, quando nós desencarnarmos, a gente vai continuar com essa ignorância, né, acerca de certos expedientes, certos setores, e poderemos, no plano espiritual, ter a chance de estudar e de esclarecer aqueles pontos em que nós tivermos a maturidade para tocar e, num outro momento, a gente vai através de reencarnações, através de conquistas, através do estabelecimento de estruturas intelectuais, aprender mais tarde. Então, muitas vezes, os espíritos se contradizem porque eles ignoram aquele tema. Os que são mais éticos falam assim, eu não sei, eu não posso ainda responder. Mas os que não são tão éticos vão entrar, não é, falando aquilo que acham que nem sempre é o correto. E aí continua Kardec, da mistificação dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário daquilo que foi dito. Em outra parte, pelo espírito cujo nome eles usurpam. Então, muitas vezes, o espírito adquire, né, ou pega uma certa identidade e ali ele fala em nome daquele espírito. Mas não é isso. E aí fala exatamente o contrário, mas é mistificação daquele espírito. Outro ponto, da vontade do próprio espírito, que fala de acordo com os tempos, os lugares, as pessoas e que pode considerar útil não dizer tudo a todo mundo. É uma outra questão da adequação, né? da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Da insuficiência dos meios de comunicação que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. E aí, meio de comunicação é o médium, é o ambiente que ele está, é muitas vezes assim, né, ou a escrita ou a palavra falada, que são elementos facilitadores, mas muitas vezes o espírito para se comunicar, ele não tem nenhum nem outro. E aí, através de uma imagem, a imagem vai sugerir uma interpretação que nem sempre será aquela que o espírito quer trazer. Então, ele coloca, enfim, da interpretação que cada um pode dar de uma palavra e uma explicação conforme suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista sobre o qual ele encara o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo o sentimento de amor próprio pode ensinar a distinguir estas diversas nuances. Então, na verdade, queridos, a gente só vai ter essa luz plena da verdade quando evoluirmos mais. Mas, dentro da casa espírita, a gente só vai ter esse conjunto, essa formatação no momento em que a gente começar a aprender com a coluna de espíritos que dirige a nossa casa, a entender como é o pensamento deles, porque muitas vezes a gente não entende o pensamento. Por isso, lá no Leandrini, nós começamos a partir do momento que desencarnou o nosso altivo, aquele médium fundador, fiel e que trazia, que trouxe no primeiro momento a presença dos mentores. A gente começou a estudar as mensagens. Para quê? Para a gente ver como é o pensamento de Dr. Herman, como é o pensamento de Antônio de Aquino, qual é o pensamento de Baltasar, através do estudo. E o estudo também vai trazendo para todos nós uma permanência nesse contato no campo das ideias. Então, nós podemos ver através do estudo, nós podemos ver através da convivência. Vamos observar, meus irmãos, na casa espírita em que você trabalha. você entende o pensamento do mentor, do diretor espiritual? Você sabe disso? Porque a gente não sabe quem é que dirige. Quase sempre a casa a pessoa sabe que tem o nome, né? Mas, às vezes, as salas é nome de antigos trabalhadores, de mentores que apareceram e as pessoas não sabem quem são. Então, eu fico como se fosse um estranho ou um visitante dentro do próprio setor de trabalho que Deus me colocou para servir. Vamos pensar? E aí, analisando toda essa questão dos 102, 302 do livro dos Espíritos, Emmanuel, na reunião pública de 25 de novembro de 1960, ditou essa página a Chico Xavier diante dos outros. E ele começa nos dizendo assim, na trilha humana é indispensável considerar os problemas dos outros. Há quem deseje seguir no ritmo dos teus modos, contudo, tem os pés caudicantes. Amigos vários tentam escutar determinada pedra musical com a tua acuridade auditiva, mas carregam com eles os chímpanos semi-mortos. Companheiros diversos quereriam ver a terra com a precisão de teus olhos. No entanto, sofrem deficiência da miopia. Esse pretende comer o teu prato suculento. Entretanto, guarda o estômago doente pedindo canja leve. Outro aspira partilhar-te o labor manual. Todavia, mostra o braço ele préstico envolvido em spoia. Aquele outro procura recordar com segurança, com a segurança de suas reminiscências. Contudo, traz o cérebro dominado pela amnésia. Olha, meus amigos, que lição boa! Porque a gente às vezes se aborrece por ponto de vista, que na verdade é a vista de um ponto, sem olhar que o outro não tenha habilidade, não tenha possibilidade de desenvolver a tarefa que a gente desenvolve, porque os recursos são outros. E se eu observar bem, muitas vezes, eu não terei condições de desenvolver aquela tarefa que o outro faz porque eu não tenho o recurso dele. Olha só! E aqui ele vai falando da nossa dificuldade que é centralizar o nosso próprio umbigo. Gente, o umbigo é muito pequeno para o mundo das ideias, para a expansão que nós de espírito precisamos ter. Então eu fico paradinha ali na questão do meu umbigo. Eu quero que as coisas ocorram exatamente daquele jeito. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que são vários jeitos e tem um jeito de Deus envolvido em tudo isso. Então, amigos, quando ele vai falando de este dos outros, é olhar o outro. Por que é que o outro não fez? Por que é que o outro não consegue? Agora, então, nesse momento em que nós estamos envelhecendo, né? A maioria de nós está encarnado, está envelhecendo. até o jovenzinho está envelhecendo, né? A gente vê que alguns começam a ter dificuldade de memória, dificuldade na coordenação motora, dificuldade na atenção. Alguns de nós vai tendo isso, que é a consequência do próprio desgaste da máquina orgânica. Então, necessitamos exercitar essa misericórdia, esse olhar para o outro. não custa, disfarçadamente, sem causar constrangimento, completar aquilo que o outro não fez. À vez, uma torneira aberta, um local, uma lata de lixo, né? Que foi deixada de qualquer jeito, um objeto que não é naquele lugar e a pessoa acabou colocando porque se distraiu com outra questão. Então, não custa. nenhum de nós fraternalmente suprir essa necessidade do outro assim como nós necessitamos que o outro supra a nossa. Vamos olhar com carinho essa questão. Nesse momento, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre Mediunidade e a nossa lição é diante dos outros. Estamos no programa 85 em que Emmanuel analisa a questão 302 que está no capítulo 27 do Livro dos Médiuns que fala de contradições, de mistificações na verdade do trabalho não tão bem feito, não tão corretamente feito. E ele vai olhando, vai trazendo primeiro a caminhada humana e como a gente aproveita para trazer para a casa espírita. É um luto de convivência. Nenhum de nós é hoje exatamente o que era ontem. Ele não é assim, mas não. A gente tem as dificuldades nossas, que fazem parte desse nosso contexto de envelhecimento, de acompanhamento. No outro dia falava, como jovem espírita, a gente pegava a mochila e ia aqui e ali, ia colar e quase sempre no final de semana na segunda-feira a gente estava de pé 5 horas da manhã para ir para a escola para fazer as tarefas todas. hoje, a maioria de nós já não consegue isso. Por quê? Porque o corpo gasta, a matéria gasta. E como a nossa expressão é através do corpo, a gente vai ficando com algumas limitações. Então, Emmanuel continua a trazer para a gente. assim também na caminhada espiritual surpreenderá as criaturas irmãs que não podem comungar-te de pronto a faixa de experiência. Estimariam sentir como sentes e raciocinar como raciocinas. No entanto, respiram ainda nos começos difíceis ou nas provas regenerativas da inibição e essa inibição pode ser desde o desconforto, a vergonha de fazer, a pessoa tem medo de se expor, é uma inibição até a inibição pelo próprio desconhecimento da doutrina, pelo próprio organismo, tudo é inibição e a pessoa está passando aquele momento muitas vezes por obsessões, muitas vezes chegando na casa espírita carregando problemas familiares, situações complicadas, então buscando socorro, buscando uma resposta e aí ela vai trabalhar sim, mas sobre aquela carga, sobre a apreciação daquelas dificuldades e aí a gente não vai poder estar de pronto fazendo aquilo que é aquele outro que já está há mais tempo, que já entrou na faixa do equilíbrio, que já entrou na faixa do trabalho, ela não vai poder fazer a mesma coisa que o outro faz e apresentará falhas, sim, apresentará falhas, mas essa pessoa ela é agregada pela espiritualidade para ser aquele trabalhador da casa, para ganhar experiência e continua então Emmanuel a nos falar, estimariam sentir como sentes e raciocinar como raciocinas, no entanto, respiram ainda nos começos difíceis ou nas provas regenerativas da inibição, tanto quanto não podes exigir passo firme, a pernas enfermas, nem pensamento certo, a cabeça louca, não deves esperar que o próximo te abraça a convicção ou te adote o ponto de vista, olha só gente, olha só, exigir passo firme de pernas enfermas, a gente não faz isso, a cabeça está louca, exigir pensamento certo, não dá, então gente, a gente vendo que isso existe entre nós, a pessoa profundamente insegura, né, muitas vezes a cabeça da pessoa não está funcionando bem, como é que eu vou estar exigindo do outro, e aí eu não vou exigir que essa pessoa entenda a doutrina tal qual eu entendo, ou pense da mesma forma que eu, até porque ninguém tem que pensar da mesma forma que o outro, somos individualidades, né, e aí ele vai continuando a nos falar, cada pessoa vê a paisagem da condição em que se coloca, e a condição é, eu posso subir através do pé, eu posso ter habilidade para subir na montrânia, mas tenho facilidade para subir, mas não tenho para descer, outra vida fica no meio do caminho, e o que que é isso? É a bagagem espiritual que cada um de nós traz, cada um de nós traz, é a condição do momento, e nós não somos os mesmos, vamos observar na nossa vida, quando eu estou alegre, quando eu estou em paz, eu tenho comportamento, mas no momento em que eu não tenho essa alegria, e não sinto essa pacificação, o meu comportamento é outro, o meu humor muda, às vezes até o meu apetite muda, em função de uma contrariedade, uma dificuldade, gente, se acontece comigo, acontece com o outro também, eu preciso olhar isto, e aí, Emmanuel coloca, olha que coisa interessante, conflito acalentado, gera conflitos novos, queridos, vamos esquecer aquela palavra, maledicente, aquele gesto de desprezo, porque guardar isso, é gerar mais conflito na frente, discórdia mantida é processo de crueldade, porque aí eu entro na discórdia, eu entro na discórdia, né, e eu acabo sendo cruel em relação ao outro, e ele continua, indubitávelmente, a doutrina espírita, com a benção de Jesus, já não te pega aplaudir a ilusão dos outros, mas, em toda parte, é apelo vivo das esferas mais altas, a que aprendamos e trabalhamos, instruindo e servindo, para que a verdade, dosada em amor, se faça a luz que auxilie os outros, desfazendo a ilusão, e aí ela fala, em verdade dosada em amor, é essa dificuldade que muitos de nós temos, porque muitas vezes a verdade ela é dosada no autoritarismo, na depreciação do outro, na falta de cuidado da forma de falar, a abordagem muitas vezes é uma abordagem feliz, então Emmanuel fala, a verdade dosada em amor, porque o amor é a lei, e aí quando Kardec fala, quando o Espírito de verdade fala, que os dois pontos que nos unem é a prática do bem e o amor a Deus, gente, se estamos na casa espírita, trabalhando pelo bem, se somos fiéis aos postulados da doutrina, a gente pode silenciar, caminhar e esperar, porque o tempo vai resolver todas as divergências, todos os pontos que não são tão claros, sem que haja conflito nem discórdia, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia, programa Conversando sobre mediunidade. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.